Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma Dica de Comunicação. Para você que não me conhece, meu nome é Everton Suzarte e o nosso assunto de hoje vai ser clipping, clipagem ou taxação. Três palavrinhas que significam a mesma coisa. Mas antes de a gente dar prosseguimento, vou te pedir só dois favores. Corre lá no seu Instagram, segue em arroba Dica de Comunicação e já dá o seu curtir aqui e inscreva-se no nosso canal. Que vem muita coisa boa aí! Pessoal, clipping, clipagem ou taxação. São três palavrinhas que significam a mesma coisa. Dependendo de sua banca, ela pode escolher qual dessas palavras ela vai utilizar. E para isso, a gente deve saber o significado delas. Então vem aqui para a tela comigo. No âmbito da comunicação social, o termo clipping, derivação do inglês clipping, cortar, aparar, reduzir, recortar, é utilizado para designar de forma literal, recorte de jornal ou, mais tecnicamente, o recorte ou gravação de uma unidade informativa. Vamos continuar aqui. O clipe pode ser impresso, digital ou eletrônico. O clipe impresso é o mais comum e tradicional. Originalmente, era montado somente com recorte de jornais e revistas. Embora menos comum, também é feito o clipe eletrônico, que reúne matérias e programas de televisão e rádio. Gente, então essa foi a definição do que é clipe. Clipe nada mais é do que a junção desse material do seu cliente para saber de que forma ele está sendo divulgado na mídia. Se aquela estratégia está fazendo efeito, se aquele posicionamento que ele deseja de acordo com o seu público e com seus fornecedores está realmente sendo passada. Então vamos aqui com o amigo. Clipe se constitui em peça fundamental do trabalho de auditoria de imagem na mídia. Gente, anotem isso. O clipe deve ser entregue nas primeiras horas do dia. Para quê? Para que seja feita uma análise desse material pelo setor responsável, pelo setor de comunicação da empresa responsável, para saber de que forma essa imagem está sendo vinculada. O clipe também, ele é uma balança. Serve para saber se estão falando bem da sua marca, se estão falando mal, em qual caderno está sendo divulgado e se o público-alvo está sendo atingido de acordo com aquela trajetória que foi traçada para o desempenho da empresa ou da pessoa com quem ela tem interesse. Vamos lá, hein? Gente, o clipe, antigamente, ele era muito quantitativo. Era apenas analisado a quantidade de material que era divulgado pelos diversos setores e veículos da mídia. Hoje em dia, é muito importante que o clipe seja quantitativo e qualitativo. Por causa disso, cada vez mais ele está sendo produzido por empresas especialistas em clipagem ou taxação ou clipe. As assessorias de comunicação continuam a fazer esse material, porém, hoje é mais indicado por essas especificidades, é mais indicado que seja feita por empresa especializada nesse setor. Vamos com a gente aqui agora. Medir sistematicamente o retorno da presença na mídia possibilita avaliar as ações e estratégias de divulgação. Isto demanda um processo de planejamento para obter sucesso sustentado nas iniciativas de relacionamento com a imprensa. E é justamente o que eu acabei de falar para vocês. É necessário sempre a análise qualitativa do material que está sendo divulgado para saber de que forma o seu público está recebendo essa informação e se está recebendo. Essa parte qualitativa, hoje em dia, volga muito mais do que a quantitativa. Não adianta você ter um grande material sendo divulgado, que seja do seu interesse, mas que não esteja alcançando o seu público-alvo. E é justamente o que a gente vai ver aqui em nosso próximo slide. Avaliar a presença na mídia é um processo de inteligência organizacional, pois a mensuração transforma a informação em conhecimento e o conhecimento em resultado. Não adianta estar na mídia sem saber o público que essa empresa deseja alcançar e sem saber quais são os seus objetivos. Seja ele de marketing, seja ele no setor de vendas, seja ele na divulgação da melhoria de imagem. É necessário, imprecedível, ter esse direcionamento. Por isso, a empresa deve estar bem alinhada com o seu setor da assessoria de imprensa e, com isso, fazer com que os seus objetivos sejam os mesmos, para que esses objetivos sejam alcançados de uma maneira muito mais clara. Então, o que é que eu quero que você tenha em mente, né? Que a clipagem é a junção, o recorte, o aparado, esse material de interesse da empresa, que pode ser informações da empresa ou informações dos seus concorrentes, informação da área que ela atua, informações que sejam imprecedíveis a essa empresa. Segundo ponto importante, hoje em dia, cada vez mais, esse clipe é produzido por empresas especialistas em clipe. Ele ainda é sido produzido por assessoria de imprensa, mas, cada vez mais, está sendo produzido pelas empresas especialistas em clipe e clipagem. Terceiro ponto muito importante, esse material deve ser entregue na primeira parte da manhã. Por quê? Justamente para que seja feito uma análise e a empresa saiba de que forma ela está sendo divulgada pelos diversos veículos que ela deseja alcançar e se esses veículos estão direcionados para o público que ela deseja alcançar. Tá bom? Essa é a teoria que eu quero passar para vocês diretamente ao ponto. E agora, vamos fazer questões. Uma parte super importante para a sua produção e para a sua aprovação do seu material. Vamos lá? A clipagem consiste na coleta e no arquivamento de todo o material publicado sobre um assessorado. Sobre o processo de clipagem, é incorreto afirmar o que se segue. Gente, presta muita atenção no que eu vou falar para vocês aqui. Nessa questão, está marcado, incorreto. Porém, em algumas bancas, eles não marcam isso. E é super importante que você leia o enunciado da questão e saiba o que ela está pedindo para, após isso, você ir para essas alternativas. Vamos lá comigo? A boa clipagem não consiste apenas em colocar os dados, mas também analisá-los. O que é que eu falei para vocês? Hoje em dia, a clipagem está sendo muito mais qualitativa do que quantitativa. Ou seja, a questão está correta. E como a pergunta pede a incorreta, a gente só sabe que pode descartar essa questão. Vamos para a outra. A taxação do material proveniente de periódicos deve ser realizado em formulário apropriado, contendo informações sobre cada veículo pesquisado, data de publicação, editoria ou sessão e página. Voltamos àquela informação do qualitativo, em saber de quais veículos está sendo publicado o material de que a empresa tem interesse de que seja publicado. Ou seja, essa questão também é correta e segue a mesma linha da primeira, que é a coleta de dados e análise. Vamos para a próxima questão? Apenas a análise quantitativa das matérias veiculadas deve constar no relatório de atividades entregue ao assessorado. O que eu falei para vocês? Hoje em dia, é feita a análise quantitativa e qualitativa. E observe o que a questão pede. Apenas a análise quantitativa das matérias veiculadas deve constar no relatório de atividades entregues ao assessorado. Essa questão está errada. Ou seja, encontramos a nossa alternativa. É a alternativa C. Mas vamos analisar as outras. Existe hoje a clipagem na web feita por um robô de busca, que encontra automaticamente notícias sobre um certo tema e as envia por e-mail para o cliente. Correto! Por isso que eu falei. Hoje em dia, existem empresas especializadas em fazer clipe. E uma dessas estratégias é justamente esse robô. Esse robô trabalha através das tags, que as matérias são publicadas. E essas tags, ele busca na internet e pode fazer um recorte de todo o material que foi publicado durante aquele período. Vamos para a próxima? Se o assessorado participou de programas de rádio e de televisão, pode-se anexar cópias em áudio e vídeo dessas entrevistas ao relatório de atividades. Pessoal, agora eu quero que vocês parem o vídeo, dê um pause, respondam a questão. E após isso, a gente volta para a resolução. Essa é uma questão de simu-sespe, de certo e errado. Vamos lá? No que se refere ao jornalismo institucional, julguem o item seguinte. Clipagem é uma atividade que envolve tanto a análise diária de jornais e de revistas, quanto o arquivamento de cada uma das informações sobre uma determinada entidade ou instituição. Nessa banca, a CESP, você deve ficar sempre atento ao anunciado, pois ela sempre costuma colocar uma pegadinha ali no meio. Mas esse não foi o caso. Ela colocou a alternativa direto ao ponto, né? E quando você lê várias vezes, você consegue enxergar que não tem brecha para ter uma pegadinha. Ou seja, a alternativa está correta. Vamos para a próxima? Eu quero que você faça a mesma coisa. Leia todas as alternativas e aí a gente volta para responder a questão. Dê um pause e a gente volta. Com base nas teorias sobre assessoria de imprensa, aponte a alternativa correta. Dessa vez, a questão perde a correta, diferente da primeira questão que resolvemos, que a banca pediu a incorreta. Vamos lá. As atividades de assessoria de imprensa, com seu caráter de serviço, não necessitam de mensuração dos resultados. Está errado. E uma das maneiras de acompanhar o trabalho do assessor de imprensa é justamente pela clipagem. Ou seja, essa alternativa está errada. Vamos para a letra B. O clipe consiste em identificar rotineiramente na imprensa as citações sobre a organização ou temas previamente determinados, organizá-las e encaminhá-las para o conhecimento dos interessados. Essa é uma das definições para clipe. É uma das respostas. Ou seja, encontramos a nossa alternativa. Alternativa B. Mas vamos para as outras. Em geral, o clipe é feito apenas em jornais, revistas e internet, pois o retorno é mais alto do que a clipagem de TV e rádio, que normalmente é muito barata. Está errado. Uma das formas de se fazer clipe é o clipe eletrônico, que é justamente desses dois veículos, rádio e TV. Ou seja, a alternativa está errada. Vamos para a próxima. As entrevistas coletivas são uma ótima ferramenta para as assessorias. Por isso, não devem ocorrer somente em casos extraordinários. Pessoal, a banca quer nos enganar por um detalhe. Ela fala aqui, por isso, não devem ocorrer somente em casos extraordinários. Muito pelo contrário, as entrevistas coletivas devem ocorrer somente em casos extraordinários. Essas entrevistas demandam dinheiro, demandam tempo dos repórteres, que muitas vezes tem que se derrocar de sua redação, com aquela imensa demanda que tem que resolver. Imagine que sempre que você queira publicar algo sobre a empresa, você faça uma coletiva de imprensa. Quando for algo extraordinário que se deba, de fato, uma coletiva de imprensa, a imprensa provavelmente não vai comparecer. Por isso que ela deve ser convocada apenas em casos extraordinários. Vamos para a última. O mailing list é o texto jornalístico feito pelas assessorias de imprensa e enviado aos meios de comunicação. A alternativa está incorreta. O mailing list é um documento feito pelos assessorados com nome, veículo, e-mail, número de telefone. Justamente é uma lista que serve para aquele assessorado, quando precise entrar em contato com o repórter ou com o veículo, tenha todo esse material em mãos e possa muito mais rápido agilizar esse contato. É isso, gente. A nossa vídeo-dica termina por aqui. Curte o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, olha o sininho também, não esquece. Vai lá no Instagram, rapidinho no celular, segue dicas de comunicação. E toda terça-feira tem dica nova aqui em nosso canal. Direto ao ponto, sem muita enrolação, como eu já vejo em outros canais aí. A gente vai direto ao ponto, justamente, o que vai cair em sua prova. Continue com a gente aqui, que toda terça-feira tem vídeo-dica novo, com muita novidade. Tá legal? Grande abraço!